Estou aqui com o Rodolfo Schneider, diretor de jornalismo da Band Rio de Janeiro. Trabalhou muito com o Ricardo Boixá, tanto no Rio de Janeiro, na TV, quanto no rádio. É nosso colega de profissão também. A promoção do Schneider é nacional. Tudo isso representa o carinho que o Boixá tinha, não só com o jornalismo, com os colegas, mas com todas as pessoas, com o Brasil todo. O Boixá, ele não era um Boixá para um, um Boixá para outro. Não era um Boixá para uma classe social, um Boixá para uma outra classe social. O Boixá não era um Boixá para o porteiro, para o gari, não um Boixá para o mega empresário, o presidente da república. O Boixá era mesmo. O Boixá era um cara que comprava as causas, independente de quem fosse, se amava, defendia quem tivesse que defender, sempre propagando e levando para frente o bem. Então, eu acho que o que a gente está vendo hoje de homenagem, o que a gente está vendo hoje de mensagem, de orações, de pessoas mandando mensagens positivas e ajudando nesse momento, é uma demonstração do que o Boixá construiu, uma demonstração de quem ele era, uma demonstração do quanto que ele propagou e fez o bem. e tem certeza que está ajudando muito a toda a família do Boixá, a toda a família do Boixá, principalmente, para que eles possam superar esse momento. Chimair, a emoção é muito grande, né, dos colegas jornalistas e de todas as emissoras que estão aqui de rádio e televisão. Como vai ficar agora o jornalismo e a bande sem o Boixá presente fisicamente? Eu acho que falar sobre isso é muito cedo. A gente tem 24 horas agora de uma ferida que se abriu e de um buraco que se abriu um vazio enorme para a gente e, sem dúvida, a gente vai encontrar uma forma. Eu acho que de onde ele estiver, o Boixá queria e faria questão e brigaria, me daria e expor, me xingaria se eu e toda a equipe da bande, a gente não se juntasse, seja como for, para poder reconstruir isso, manter a relação com os ouvintes e continuar levando a bande no ZFM, a bande na gente para frente. Então, a forma como isso vai acontecer, eu acho que o tempo vai dizer e a gente vai encontrar. mais do que encontrar, porque a gente tem que encontrar como veículo de comunicação, a gente vai encontrar porque a gente precisa fazer isso por ele. mas quando o Fusschneider, o Milton Neves, na entrevista com os colegas jornalistas, disse que ele nunca viu uma comoção como essa. Ele a comparou, inclusive, com Ayrton Senna e tantos outros ídolos, mas o Milton Neves disse muito bem. Ele lembrava muito hoje do Ayrton Senna, pela comoção no Brasil, no mundo. É verdade, é verdade, acho que a gente não via desde a morte do Senna comoção tão grande, as pessoas ontem pararam. E eu acho que isso representa um pouco do quanto que o Weixá tocava e entrava na vida das pessoas. Era um pouco... o Senna tinha isso, o Senna tinha uma coisa de ter empatia com o povo brasileiro, ter empatia com o brasileiro de uma forma geral. O Weixá tinha isso, o Weixá tinha isso. Ele conseguia tocar o coração ao ouvinte das pessoas. Então, acho que, às vezes, a comoção, ela não é apenas pelo personagem ou pela figura, ela é também um pouco do que essa pessoa representa e conseguiu alcançar no coração dos brasileiros. Eu acho que o Weixá tinha isso. Ele era o jornalista mais completo, mais admirado da atualidade no Brasil, mas ele conseguiu construir uma linha, uma forma de atuar, uma linha de raciocínio. Ele tinha um poder de comunicação, uma empatia que tocou a vida das pessoas, ele tocou o coração das pessoas. Então, as pessoas hoje estão sentindo a morte de um parente, estão sentindo a morte de um amigo, estão sentindo a morte de alguém próximo, não de um jornalista, comunicador, que ficava longe, que ficava distante. Isso foi uma coisa que o Weixá fez, ele quebrou essa barra. Não tem mais eu aqui e você lá. A gente está junto, a gente constrói junto. E eu acho que essa proximidade e simpatia que ele construiu mostra o que a gente está vendo aqui hoje como o Weixá. Eu sei que esse foi uma palestra uma vez, que o jornalismo está no sangue. Eu vim aqui para dar os sentimentos para você, as condolências para você, a família Band, todos os colegas familiares do Weixá, mas não imaginava mesmo tanta emoção, tantos colegas jornalistas como estou vendo. É impressionante. A gente viu isso ontem, a gente está vendo isso hoje. E eu acho que não só a questão do colega jornalista, mas eu acho que a demonstração realmente do que o Weixá representa e de que a figura dele, o que ele construiu e transformou, principalmente o rádio, mas também a televisão, e os prêmios que ele constou, acho que demonstram realmente que tudo isso está acima de uma determinada barreira, está acima de um determinado nível. Nesse nível, não tem esse tipo de distúrbio, não tem diferença. Ximédia, muito obrigado pela entrevista, é um momento delicado, você está emocionado, mas obrigado mesmo, e os sentimentos. Um abraço.